Não, é só plástico, isso aí não está acostumado. Pode? Passa aí, Bernardo. Não, muito, 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 muito. É, só fazer uma coisa. Faz um pouquinho, Patrícia. Ele está jogando, ele vira em cima. Na frente. Ele pode ir na frente. Agora dá um arrezinha aí, joga motorista e dá um arre. Precisa de muito, né? Não, muito. Muito, muito. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Aí, deu. Passageiro. E agora deixa eu chiar. Não toma, não. Não toma, não. Deixa você balancear melhor. Precisa, não. Não toma, não toma, não toma. Vai chiar lá. Vai chiar o outro. Passa. Surte. Ah, tá. Já tem uma mão de... Não tem uma mão de... Não, tá. Dá pra fazer o menos na rua, né? É isso aí. Mólico, Mólico